A gente faz tanta coisa no piloto automático todo dia, né? E será que essas coisas mais simples da nossa rotina podem nos ajudar a cuidar do nosso dinheiro? A atividade física, a rotina de cuidado da pele, cuidados com a alimentação, coisas bobas da casa, isso tudo pode nos trazer ensinamentos de disciplina, de planejamento e hábitos que podem nos ajudar a cuidar melhor do nosso dinheiro. É sobre isso que a gente vai falar no episódio que está começando. Bem-vindas e bem-vindos a mais esse Investidor em Foco em Áudio e Vídeo que vai falar da nossa rotina, mas também da nossa rotina financeira. Hein, Ana Leone? Como está você? Muito bem, obrigada. E você, Martim? Muito bem também, obrigada. Então, vocês são pessoas de rotina? Vocês gostam e têm rotina? Eu sou um cara de rotina. Eu sou também. Que rotina vocês gostam? Tem uma rotina diária de trabalho muito clara, né? Desde o meu café da manhã, que não é café da manhã, vocês já sabem, é café na manhã, que eu só tomo café. Sem adoçante, eu faço isso. Os horários de trabalho super específicos. O horário que eu assisto, gosto de assistir televisão, ou seriado, ou documentário, que eu gosto muito. É o que eu sempre assisto, geralmente à noite, durante a semana e no fim de semana. É, no fim de semana, nas segundas e nas quartas, ir fazer academia, musculação. É, nos sábados e domingos, caminhadas. Então, tem uma rotina aí, importante, que me dá um certo conforto também, tá? Me sinto confortável com isso. Obviamente, de vez em quando, saio da rotina, faço algumas coisas diferentes. Viajar, acho que é o momento onde eu mais quebro essa rotina. Mas a rotina no dia a dia, em época de trabalho, ela me traz um certo conforto, né? Eu me sinto bem dentro dessas minhas rotinas. Eu me sinto, quando eu consigo cumprir o meu propósito de rotina, principalmente de segunda a sexta, eu me sinto não em dívida. Eu me sinto ali, sossegada, em paz. Ou premiada. Com ter conseguido... Com o direito de sair da rotina. Com o direito de sair da rotina. Eu acho que é um pouco isso. Eu gosto de rotina e as pessoas olham isso de uma maneira negativa, muitas vezes, né? Há uma diferença entre rotina e coisa chata. A rotina, ela é uma organização do seu tempo. E quanto mais previsível for essa rotina, mais bem organizado o seu tempo vai ser. Então, eu gosto, eu acordo... E aí existem algumas coisas que elas dão compasso a essa minha rotina. Então, eu acordo para levar os meus filhos na escola, por exemplo. Então, isso já é o primeiro ponto de rotina do meu dia. Faço atividade física diariamente. Depois eu tenho ali a leitura das notícias do dia. Começo o meu trabalho. Organizo também o meu trabalho. Hoje que eu estou fora do mundo corporativo. É um desafio adicional de criar uma estrutura de rotina para dar cabo de tudo. E também não preencher tanto o tempo. Porque acho que a gente tem que deixar um tempo vago para não fazer nada. Isso é muito saudável. Mas a rotina, ela dita o seu tempo. E isso eu acho uma coisa super positiva. Até porque tem tantas imprevisibilidades durante o dia, tantos imprevistos. E quando você está com uma estrutura organizada, você administra melhor. Eu acho a rotina uma forma de não viver no caos. Eu acho que ela multiplica o tempo. É impressionante. Quando você tem essas coisas mais ou menos assim, você faz coisas que as pessoas não acreditam que você consegue fazer. Quantas vezes você já não viu isso? Como é que você consegue dar conta de tudo o que faz? Eu ouço isso também. Eu trabalho aqui, faço exercício. Tenho os livros que eu escrevi. Esse aqui vai ficar pronto daqui a pouco também. Sei lá, viaja, faz não sei das quantas e lê. E acho que a rotina ajuda a isso. E é impressionante. Porque uma pessoa que não tem essas rotinas, você fala, o que você vai fazer hoje à tarde? Não, eu vou no mercado. Eu falo, mas no mercado não demora a tarde toda, né? Tipo, sabe? Parece que você entende um pouco a dinâmica do tempo. E ele se dilata. O tempo tem essa característica. Você, ao ter uma rotina, você percebe que você consegue fazer muitas mais coisas. E você sabe o que eu acho? Que a rotina, ela te alivia a tensão e a ansiedade? Porque você organiza os seus, né? Você prevê minimamente o que você pretende executar ao longo do dia, da semana. E é interessante, assim, eu percebi de forma consciente o poder da rotina quando eu tive meus filhos. Quando meu filho nasceu, eu ganhei um livro de uma amiga muito interessante, que era a Encantadora de Bebês. E era uma... Existem livros que são mais radicais, né? De técnicas de fazer o filho dormir. Mas o que eu achei mais interessante no livro era o conceito que eles tinham do easy, né? Até que era um termo em inglês. Mas nada mais era de uma sequência de coisas para você fazer com o bebê. Então, alimentá-lo, que era o E da alimentação. Depois a atividade, o activity que você tem ali com a criança. Depois você tinha ele dormir, o cochilinho. E o último, que era o Y do easy, era o seu tempo. Então, um tempo para a mãe poder fazer as coisas. E é legal porque a criança, um bebê, se ele entende a previsibilidade das coisas que vai acontecer, então ele sabe, ah, eu brinquei, agora eu vou dormir, aí eu acordo e vou comer. Então, mesmo que seja um bebê ali, né, de poucos meses, ele saber ter essa previsibilidade dos acontecimentos ajuda a acalmá-lo, ajuda a dormir melhor, ajuda a comer melhor. E a mãe consegue também sair daquele caos, que todas as mães aqui sabem que filho pequeno demanda uma energia, noite de sono e etc. Então, eu vi ali claramente o quanto uma rotina cadenciada, ela ajuda até para aliviar esse estresse, para aliviar a ansiedade das coisas que você precisa fazer, que em geral a gente sabe que são muitas, né? E pensando que a gente não consegue, bom, a gente não consegue controlar as coisas, então a gente não consegue prever tudo e nem ter a estabilidade de tudo, o mínimo que a gente puder, eu acho que reduz de fato essa ansiedade, né, do dia a dia mesmo. Mas queria saber de vocês, que rotinas vocês acham que nos ajudam a cuidar do nosso dinheiro? Eu acho que tem um efeito, assim, de transbordo, né? Quando você faz bem uma coisa que te traz bem-estar, te traz um autocuidado, que é a palavra agora que está tão na moda, né, ela transborda para outras coisas da vida. Então, se você pensar, por exemplo, que foi também uma coluna que eu escrevi outro dia, o skincare financeiro, é aquela coisa que todo dia... Ah, eu adorei essa analogia. Então, por exemplo, eu não durmo com maquiagem, é, então eu tenho aquele momento que eu tenho que dar um jeito. Às vezes eu prefiro até entrar no banho do que lavar o rosto e passar, tirar tudo e etc. Mas é um momento que você para e você seleciona os produtos adequados que você precisa para aquilo, Então, um para remover a maquiagem, o outro para hidratar, o outro para tonificar, né? Então, tem gente que usa 10, eu uso um só. É todo dia. Né? A rotina. Eu uso 13, eu acho. Eu uso 13? 13. 13. Aham. É. Mas essa é uma das coisas, assim, que a gente para, pensa, dedica um tempo do dia para a gente cuidar da pele. A gente poderia parar, dedicar um tempo para cuidar do dinheiro. O que que é? Bom, o que que eu preciso? Quais são os produtos adequados para aquilo que eu preciso, que é tirar a maquiagem, para hidratar? Por quê? Porque os efeitos, eles vêm em longo prazo. E toda a rotina, ela traz benefícios de longo prazo. Atividade física, como você falou, a alimentação saudável, o cuidado com a pele, o cuidado com a saúde, saúde mental. Então, são todas questões rotineiras, que se a gente pegasse isso e aplicasse na nossa vida financeira, a gente ia estar muito bem. Com certeza. Eu acho que tem uma outra rotina que ela nos ajuda a desenvolver disciplina, que é uma coisa muito preciosa para cuidar do nosso próprio dinheiro. Porque se a gente não tem disciplina, a gente não cria o hábito de investir, a gente gasta sem o menor controle ou sem o menor planejamento, que é a atividade física. Porque, muitas vezes, a gente pode não estar no bom dia, pode estar muito cansada, pode não estar com vontade, pode não estar com energia, mas a gente fica muito melhor depois de fazer. Então, é a mesma coisa, né? Muitas vezes, assim, aquela falta de planejar o seu dinheiro vai te dar um arrependimento futuro. O não ir na atividade física, não cumprir aquela rotina, também te dá um arrependimento futuro. Aqui, acho que tem dois pontos que eu queria contribuir. Uma é essa questão de que a autodisciplina, o autocontrole, ele transborda também para outras coisas. E aí, acho que o exemplo clássico é o estudo de longo prazo, de décadas, o Walter Michel, a gente falou várias vezes sobre esse, que é a história do teste do Marshmallow. A gente fez um episódio só sobre autocontrole, inclusive. Exato. E a história era que as crianças que tinham autocontrole, ele pode ser desenvolvido, mas no estudo dele, ele conseguiu catalogar crianças que tinham autocontrole e aquelas que não tinham autocontrole. E aquelas que tinham autocontrole se deram bem em inúmeras atividades na vida. Desde a capacidade de estudar, que exige autocontrole, porque é mais fácil de estar brincando. Há questões ligadas à saúde mesmo, sobre alimentação, sobre consumo de coisas não lícitas, por exemplo. Desde a questão de ter relações mais estáveis. Por quê? Porque autocontrole transborda. E uma das questões importantes aqui, principalmente no nosso assunto de discussão, é o autocontrole ligado ao consumo. Então, a questão do autocontrole é algo que se desenvolve e toda vez que você faz atividade física e se mantém e vai lá quando você quer, isso fortalece a tua força de vontade e fortalece o teu autocontrole, inclusive para outras coisas. O segundo ponto que eu queria colocar aqui é sobre criar hábitos não onerosos. Isso é super importante, né? Então, tipo, particularmente na aposentadoria, que você tem disponibilidade de tempo. Quando você se aposenta, você passa a ter uma disponibilidade de tempo. É importante ter atividades e rotinas prazerosas, não muito onerosas. Tipo, e aí, sei lá, acho que uma das coisas, né? No momento eu não tenho cachorro, mas eu tive vários. Eu tenho. O Otto, né? O Otto. Ele é em homenagem ao seu avô? É. Olha só, que legal. E aí, por exemplo, ter um cachorro, passear com o cachorro, é algo muito agradável. A amizade de um cachorro, dedicar tempo. Eu não sei, eu nunca tive gato, então não posso dizer, mas em relação ao cachorro, é uma coisa que você cria. Tem os custos do cachorro, mas comparado com outros gastos naturais, ele é uma coisa que não é tão onerosa. Tem lá o Parque Buenos Aires, perto de casa, que ele tem um cachorródromo. Cachorródromo. Que é muito gostoso, porque você vê eles brincando ali, dá pra ficar horas olhando o cachorro brincar. E o cachorro tem uma coisa muito legal, que ele te lembra o tempo inteiro que felicidade, amor, alegria, tá nas coisas mais bobas do universo. E que não precisa de um tostão pra se sentir bem. Eu acho que eles lembram da coisa simples o tempo inteiro. Quando a gente tá de mau humor, tá triste, tá preocupado, vem o cachorro lá te mostrando que, tipo, esquece isso aí. Esquece e joga isso aqui pra mim, vamos brincar. E uma outra coisa que eu acho incrível neles também, é que eles têm uma capacidade de recuperação tão rápida das coisas, e eles deixam pra trás tão rápido coisas chatas, que é pra gente também aprender o quanto a gente pode não dar valor praquilo que não precisa. E também a capacidade que a gente tem de também se recuperar de coisas ruins que acontecem na vida da gente, sabe? E sabe mais uma coisa que eles ensinam? É uma questão da rotina. É. Porque eles sabem, tipo, se você atrasa na hora de sair pro passeio, ele já tá lá na porta. Já, já tá te julgando. Não sabe ver o relógio, mas ele sabe a hora de fazer todas as coisas. O Otto é super metódico, né? Super. E tem, eu acho, uma coisa, assim, a analogia de você tá no mar e você vencer a arrebentação, né? Pra chegar e conseguir nadar gostoso ali no mar. A rotina, muitas vezes, ela traz uma carga de sacrifício até que você consiga passar pela arrebentação, né? E aí, quando esse sacrifício se torna benefício, aí você faz daquilo parte do seu cotidiano. Hoje mesmo, pela manhã, eu tava treinando e eu tava na dúvida de um treino, aí eu cheguei pra pessoa que me orienta nos meus treinos e aí eu cheguei perto dele e ele falou assim, E aí, tudo bem? Eu falei assim, não, bem não, né? Eu queria tá num mar, né? Uma praia no verão europeu. Mas, dadas as circunstâncias, eu tô bem. Aí todo mundo riu que tava no entorno e tal. Mas hoje eu já, né, tirando aqui as brincadeiras à parte, a atividade física hoje, pra mim, ela é um benefício. Eu brinco que eu prefiro ir na academia do que na farmácia. Mas demorou pra que isso se tornasse um benefício, uma coisa que eu visse claramente esse benefício, porque demorou o tempo de rotina. E é muito interessante que eu nunca vi ninguém se arrepender, né? Nossa, fui, malhei hoje, treinei hoje. Que arrependimento? Não, né? Porque é uma coisa que ela tem ali claramente um valor pra, né, que vai trazer pra sua vida no longo prazo. E com as finanças é a mesma coisa. Muitas pessoas têm uma dificuldade de passar por essa arrebentação, porque é um assunto chato. A gente fala tanto aqui que é um tabu. As pessoas não entendem, é complexo. Elas olham uma receita que elas não se veem naquela receita. Mas o que dá pra garantir é que depois que você entende que cuidar daquilo vai te trazer um benefício tão bom, aquele tempo que você vai dedicar pra cuidar, pra olhar suas contas, seu extrato bancário, né, onde estão os seus desperdícios. Então, assim, é muito recomendável. Porque depois do sacnoé, depois da tempestade vem a bonança. Então, o sacrifício inicial vai se tornando um benefício que aí, ele inserido dentro de uma rotina, aí segue adiante, aí você só colhe o benefício da coisa, entendeu? Uma outra coisa que eu tava pensando enquanto você falava, Ana, que eu acho que algumas rotinas como se alimentar bem e sentir fisicamente o efeito, fazer atividade física, sentir fisicamente o efeito, passei com o cachorro, sente fisicamente o efeito de bem-estar que essas coisas trazem. Eu faço terapia, eu acho que também é uma outra coisa, que é uma rotina, se torna um hábito, e a sensação de bem-estar, ela cresce também a partir disso. Eu acho que quanto mais a gente faz coisas pra gente que nos dão essa sensação de bem-estar com a gente mesmo, menos a gente desconta alguma frustração nossa no mau uso do dinheiro. A gente vai tá buscando e conseguindo perceber aquele bem-estar, que eu acho que a gente acaba fugindo da armadilha, que muitas vezes é eu estar de mal com alguma coisa e aí eu desconto numa compra que eu não devia, que eu não podia, que eu não precisava. Perfeito. Não é? Perfeito. Uma vez eu vi numa conversa com um planejador financeiro que ele falava bem isso. Cara, é matemática que você precisa saber. Pra estar financeiro, pra ser financeiramente saudável, você resolve com as quatro operações, coisas que aprendeu até a oitava série. O problema é que a maior parte dos problemas financeiros não tem origem financeira. Tem origem exatamente nesses pontos que você falou. Emocionais. Tem a ver. A maior parte, obviamente não todos, obviamente existem alguns e vários, inclusive, que tem um problema financeiro mesmo, né? Algum impacto, uma perda de trabalho, a pandemia, trouxe, né? Com certeza. Mas, obviamente, muitas das coisas, de fato, não tem origem financeira. Tem origem psicológica de alguma carência, de alguma falta que precisa ser compensada ou alguma vontade, como discutimos num outro programa, de aparecer exagerado, que também deve ser uma carência. Com certeza. Mas tem um ponto também comum que se a gente olhar essas coisas que a gente falou, né? É alimentação, atividade física, cuidado com a saúde mental, com a pele. Todas essas coisas requerem uma orientação profissional. Sim. Para que você consiga tirar o melhor proveito desses cuidados que você tem que ter. E com as finanças também. Quando você está ali, assessorada por alguém, assessorada por alguém que vai te ajudar, te orientar de uma maneira, aquilo se torna mais eficiente, o resultado aparece mais rápido, o benefício se torna mais evidente e aí você já coloca aquilo no automático e uma coisa vai transbordar para as outras. Acredito também que isso é uma coisa importante da gente, sempre ter alguém para nos orientar. Então, qual é o tônico que eu tenho que usar para a pele? É legal mostrar um dermatologista. Poxa, o que a minha dieta precisa naquele momento? A dieta não é só para emagrecer, não. É uma dieta para você ter uma vida saudável, para você pôr a saúde em primeiro lugar. Atividade física, por exemplo. O que eu faço todos os dias é musculação. Tem gente que detesta. Assim, é a coisa mais legal que eu faço na vida? Certamente não. Não, mas o benefício de eu ficar em pé até os meus 90 anos é o que eu estou investindo. É um investimento de longuíssimo prazo, entendeu? É a previdência e a musculação ali, lado a lado. Nossa. Para acolher os meus fãs de uma vida em equilíbrio, inclusive. Exatamente. É. Que bom, gostei. Tem uma outra rotina que a gente pode recomendar, que é ouvir o investidor em foco. Ah, essa é uma ótima forma. Isso é prazeroso. De você entender aí caminhos para cuidar do seu dinheiro, vocês não acham? Ah, mas é uma rotina indispensável na vida das pessoas. E é uma alegria dividir essa rotina com vocês. Ah, gente. Então, bom estar com vocês. Olha lá. Que amor. Muito bom, gente. Adorei mais esse. A gente se encontra na semana que vem. Maravilha. Até lá. Até lá pra vocês também. Espero que tenham gostado de mais esse episódio e que a gente esteja presente aí na rotina de vocês. Semana que vem, estamos de volta por aqui. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho